Música Os segredos e as curiosidades da noite Na Mira do Olho Vivo de Goulart de Andrade Comando da Madrugada Neste sábado 11h30 da noite Música A Promoarte promove shows em todo o Brasil Com a Promoarte você pode contratar todos os artistas A Promoarte organiza convenções, comícios e shows em praças públicas Ginásios e estádios Para contratantes de todo o Brasil Clubes, prefeituras e partidos políticos A Promoarte instala palco, som, luz Garantindo qualidade para o seu evento Ligue Promoarte 011-263-0199 Hoje, logo após o Jornal Notícias de Primeira Página Assista a cerimônia de abertura das Olimpíadas 88 A confraternização dos povos Num momento supremo de paz Veja tudo pelo SBT Medalha de Ouro em Transmissão A CIDADE NO BRASIL